E aí, galerinha massa! Tudo tranquilo com vocês? Kengan Ashura é um dos animes mais emocionantes e intensos que você pode encontrar na atualidade, tá? No que diz respeito às artes marciais. Hoje vamos descobrir 10 fatos surpreendentes que talvez você ainda não conheça sobre essa obra repleta de ação. Fique conosco até o final e prepare-se para se surpreender com as curiosidades. Vamos nessa! A origem do mangá. Kengan Ashura começou como um mangá criado por Yabaku Sandrovich com ilustrações de Darameon. Lançado pela primeira vez lá em 2012, já faz o tempinho, né, galera? Eu, particularmente, conheci tanto o mangá quanto o anime em 2019, quando foi lançado aí pela primeira vez, a primeira temporada lá na Netflix. E deixa eu te falar uma coisa, foi amor à primeira vista. A série rapidamente conquistou o público com seu estilo artístico distinto e lutas empolgantes. Mas o que realmente diferencia esse mangá é seu enfoque nas artes marciais realistas, onde cada personagem utiliza uma técnica específica. Fato 2. Inspirado em torneios reais históricos. Galera, vocês sabiam que a ideia de empresas que contratam lutadores para resolver suas divergências possui raízes históricas profundas? Na Roma Antiga, por exemplo, os gladiadores eram uma forma de entretenimento, utilizados para dirimir conflitos entre a aristocracia. Em Kengan Ashura, essa tradição se mantém, mas agora, em um cenário corporativo contemporâneo, onde combates determinam acordos bilionários. Fato 3. Como são feitas as lutas em Kengan Ashura? Bom, se você já assistiu o anime, notou talvez a utilização de animação em CGI, certo ou errado? Você que está assistindo este vídeo agora e respondeu CGI, você está correto. Logo quando saiu esse anime lá em 2019, ele sofreu uma crítica terrível. Eu acho que até hoje, né? Muitos ainda tem uma resistência com esse tipo de qualidade. E deixa eu te falar, meus amigos, Kengan Ashura só é o que é hoje por causa dessa qualidade CGI em 3D, tá? Essa abordagem gerou debates, mas sabia que seu objetivo era capturar os combates de maneira mais fluida e dinâmica? A equipe buscou, galera, garantir que cada golpe tivesse a maior semelhança possível ao realismo. E o uso do CGI foi fundamental para isso. Lutas fluidas, ótimas animações, tudo de bom. Galera, um minutinho aqui da sua atenção. Se você tem os seguintes talentos na qual eu estou passando aqui na edição, o canal Clã Feiga Animes, juntamente com a Exo dos Scans, estamos traduzindo o mangá de Kenga Omega, mais especificamente do capítulo 80 ao 143, que por sinal, já estamos bastante adiantados, tá? Você que está assistindo este vídeo e quer fazer parte da nossa equipe, entre em contato comigo nos comentários e vamos alinhar as conversas, tá? Só uma denda mais uma vez, é um trabalho de fãs para fãs totalmente voluntário. Nos sigam em todas as redes sociais aí para acompanharem o nosso trabalho, falou? 4. Baseado em artes marciais reais. Outro ponto fascinante sobre Kenga Ashura é que muitas das lutas apresentadas no anime e no mangá tem base na realidade. Desde o Karate de Takeshi Gensai, o Jiu-Jitsu brasileiro de Imae Cosmo, o Boxe Muay Thai de Gaolang, o Leite Wei de Saupeng, o Jet Kunidoki e a icônica arte marcial de Bruce Lee, que é usada na animação por Ryu Rimuru, o Baritsu de Mokichi Wolbson, o Sumo de Kyozan e até mesmo o Wesley de Sekibayashi. Os criadores se esforçaram para retratar cada estilo de luta de forma autêntica e, de fato, ficou surpreendente. Fato 5. A família Kure foi inspirada na família Gracie? É, galera, esse é mais um fato curioso que eu tenho certeza que muitos sabiam, né? Ou não? Fato é que o temido Ryan Kure foi inspirado no próprio Ryan Gracie. E isso todo mundo já sabe, não é verdade? E se eu falar para vocês que Erion Kure e Karla Kure também foram inspirados na família Gracie? Por exemplo, o ainda patriarca Kengan Ashura da família Kure, o Erion, foi inspirado em Erion Gracie e a Karura Kure foi inspirada em Kira Gracie. Eu tenho certeza que por essa vocês não sabiam, né? Deixa aqui nos comentários se vocês sabiam ou não. Fato 6. Takayama Minoru e Hayami Masaki foi inspirado em lendas urbanas japonesas. Todo mundo sabe que Takayama Minoru usa uma máscara tapando a sua boca. Tudo isso pela consequência de sua luta contra Gito Kano pelo cargo de quinto preso de Matsudo. No processo, a Gito acabou rasgando a boca dele e ficou exatamente com essa cicatriz. Só que o fato curioso que é semelhante à cicatriz da lenda urbana japonesa chamada de Kuchisaki Onna. A história data o período de 794 a 1185 quando uma mulher muito bonita casada com um samurai teve sua boca cortada por ciúmes. A partir de então, a mulher passou a assombrar as ruas do Japão durante as noites. E aí, galera? Tem semelhanças ou não? Deixem aí nos comentários. Outro fato curioso é o olhar assustador de Hayami Masaki quando ele matou seu pai lá em Kengo Omega. Esse olhar com os olhos esbugalhados tem uma semelhança a outra lenda urbana japonesa. O inferno de Tomino. É um poema que conta a história de Tomino que morreu e foi para o inferno. De acordo com a lenda, quem lê esse poema em alta voz invocará o espírito de Tomino e morrerá sofrendo. Certa vez, o radialista leu essa lenda em seu programa e no meio da leitura, ele passou mal, bateu a cabeça e não conseguiu ler até o final. E aí, galera? Outra semelhança ou não é? Fato 6. Empresa da vida real referenciada no anime. Diversas corporações retratadas em Kengo Ashura têm como inspirações empresas reais do Japão. As batalhas travadas entre as gigantes refletem a realidade do poder econômico e as intensas competições presentes em grandes empresas do mundo real. Por exemplo, temos a Nintendo que é representada por Konoharu. Esse nome te lembra alguma coisa na infância? É claro que sim, né, galera? Faz alusão à empresa de games que a gente tanto conhece a Nintendo. O curioso é que Konoharu é viciado em jogar videogames. Temos a empresa que o Sekibayashi representou, a Gandai, que faz alusão à empresa Bandai, que é uma corporação fabricante de brinquedos e produtos de animações. Na verdade, tem várias empresas, posso trazer só um vídeo falando sobre isso. Fato 7. Vocês sabiam que o empregador do Kurokugensai, Takakaze Kirime, foi inspirado no fundador da Red Motors? Galera, só pelo visual dos dois podemos notar a semelhança entre Leme e Takakaze. Leme Kilmister, ou simplesmente Leme, foi um músico britânico. Ele foi o fundador vocalista e baixista e compositor principal da banda de rock, Motorhead. Takakaze foi inspirado em Leme e no anime, o Gensai Kuroki representou a empresa Motorhead Motors. Legal, né, galera? Fato 8. Os Olhos da Família Kure foi inspirado na lenda urbana japonesa. No anime e no mangá, tanto Os Olhos da Família Kure, do clã U original e da facção do Oeste, foi herdado do Wu-hei, um poderoso assassino que ficou com os olhos escuros devido a muita matança. Só que me parece que o Sandrovich teve uma outra inspiração em lendas urbanas japonesas. Torinu Hanako, ou A Menina do Banheiro, Hanako era uma garotinha que foi brincar no banheiro do terceiro andar com seus amigos aí, se escondeu na terceira porta do fundo e foi encontrada a galera morta. Daí surgiu a lenda que a alma da menina habita os banheiros do terceiro andar das escolas japonesas e pode sugar o fundo da privada à criança que for usar o banheiro. Os olhos são muito semelhantes ao clã Kure. Comparem aí e me diga nos comentários. Fato 9. Vocês sabiam que o protagonista Tokita Oma é apenas o sétimo personagem mais popular do anime, Kengan Ashura? E o Gawang Onksawachi, galera, se coloca em primeiríssimo lugar em votação de popularidade? Galera, o que eu acho muito interessante do anime e mangá de Kengan Ashura é que os personagens tem uma legião de fãs. Fica até difícil trazer um top e melhores personagens porque são muitos legais dentro do universo. Tokita Oma, por exemplo, que é o nosso prota, figura importante aí, só ocupa a sétima posição no anime, enquanto o Gawang fica no top em popularidade. O Deus da Guerra, embora no anime não seja carismático, ele sempre demonstra ser uma pessoa séria e isso que deve fazer as pessoas gostarem tanto dele. Fato 10 e último. Vocês sabiam que o anime Kengan Ashura não é só sobre lutas e nos traz uma filosofia de vida muito importante? Mesmo com toda a violência, Kengan Ashura transmite uma mensagem valiosa sobre perseverança, resiliência e a busca por seu próprio destino. O protagonista, Tokita Oma, batalha não apenas pela conquista, mas também, galera, na busca por sua identidade e pelo sentido de sua existência. No cerne da trama, está uma jornada de autodescoberta. Muito bem, galerinha massa, se vocês curtiram os fatos e curiosidades sobre o universo de Kengan Ashura ou se você tem alguma informação interessante ou algo assim a adicionar, deixe aqui nos comentários e não se esqueça de deixar o like se inscrever no canal e ativar o sino das notificações para vocês não perderem os nossos conteúdos. Até mais, guerreiros Kengan. Fui!